São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sexto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas enfermidades. O pai dos filhos e filhas da caridade, São Vicente de Paulo, é lembrado hoje. Sim, o Santoral Romano traz presente esse santo francês que tanto fez pelos famintos, pelos doentes, pelos pobres de modo geral, num momento em que a França vivia uma absoluta crise. São Vicente de Paulo poderia nos ensinar e nos ajudar a refletir sempre mais e melhor o cuidado pelas pessoas. De modo ainda muito mais especial, nós sabemos que estão espalhados pelo mundo inteiro inúmeras casas que acolhem idosos que são sós ou que os seus familiares não conseguem atendê-los. dedicadas a essas casas, pelos vicentinos, pela obra de Ozanã, pela poderosa intercessão e o incentivo de São Vicente de Paulo, estão elas nos ajudando com essas pessoas a amar e a cuidar do homem com dignidade em qualquer momento da vida, especialmente quando ele mais precisa. Então, São José possa também nos abençoar, no qual São Vicente tanto se inspirou no cuidado daqueles que mais precisam. Vamos agradecer, vamos pedir a São Vicente para nos abençoar e, sobretudo, hoje também rezar por todos os enfermos que também São Vicente tão cuidou e as filhas e filhos da caridade, congregação que ele fundou, trazem até hoje essa missão. Bora lá! Cantinho da Gratidão Olha, quando eu venho para esse cantinho aqui, e o meu coração se enche de alegria, porque esses inúmeros nomes que estão aqui são pessoas que todos os meses lembram lá de devolver a sua oferta na sua paróquia, através do seu dízimo, e lembram também da importância da evangelização pela televisão. São como que patrocinadores, exatamente isso, patrocinadores da missa de quarta-feira no Santuário da Vida, e também, é claro, da novena, que acontece todos os dias, segunda a sexta-feira, às 10h30 e 5h da tarde, aos sábados, às 9h da noite, a não ser que a gente tenha uma programação diferenciada, mas geralmente às 9h da noite, e também domingo, e lá na hora do almoço, justamente meio-dia e meia. Eu quero te trazer essa realidade, porque é a realidade do nosso povo brasileiro, que tem fé, que confia em São José, e que tem colhido graças. Vamos abrir aqui a nossa urna, e vamos lá, vamos, olha lá, já peguei três aqui, vamos lá. De Alterosa, Minas Gerais, a Lúcia Maria Batista, obrigado Lúcia, pela tua vida. Também de Itaparaci, no Goiás, a Eufrosina de Lima Basco, obrigado Eufrosina. De Bauru, interior de São Paulo, a Bersabéia Gatti Gonçalves, obrigado Bersabéia, que Deus te abençoe. Mais dois já vieram aqui, Rio de Janeiro, capital, Fluminense, a Sueli José Martins, obrigado Sueli, que Deus te abençoe. E da cidade de Andrelândia, também nas Minas Gerais, a Regina de Fátima Assis de Souza. É só gratidão, vamos estar rezando por vocês, de modo especial, nesse dia, e eu quero lembrar sempre a importância de nós rezarmos uns pelos outros, assim acontece. Se a gente quer ser santo, a gente lembra que os santos não começaram a rezar uns pelos outros, só lá no céu. A gente aqui, nesta grande família dos filhos e filhas de São José, forma também um mutirão de oração. E é por isso que a gente inicia nosso momento de oração, agora, aqui no canal da família, nessa abençoada novena. Bora rezar. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. Momento de graça, aqui no canal da família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, pois, sem que os saibam, o caule do pecado se enraiza neles. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30 A Palavra de Deus, às vezes, é muito dura. E o livro do Eclesiástico, como um livro que era usado no princípio da igreja, aliás, o seu nome original é Sirac, ou Bensirac. E ele era usado no início das comunidades cristãs, antes mesmo que os evangelhos estivessem nas mãos dos primeiros cristãos, como um livro que, inclusive, foi apelidado com o nome de igreja. Eclesiástico, ou seja, o livro da igreja. Porque traz coisas evidentemente práticas. E essa realidade prática é muitas vezes a resposta que nós mais queremos de Deus. Como fazer as coisas? Como dar os devidos direcionamentos? Como dar passos firmes para que, de fato, a gente possa alcançar as realidades que nós desejamos, as bênçãos que nós pedimos? No sexto dia do nosso ciclo novenário, a gente sempre se volta para essa experiência de aprofundar a fé na vivência do pedir. Sim, do clamar. Do clamar a Deus pela cura do nosso corpo. Assim como tantos e tantos enfermos foram no tempo de Jesus curados, nós também queremos ser. e aí a gente investe com fé, aí a gente faz essa experiência com sabedoria, para que, iluminados pela graça do Espírito Santo, nós saibamos o que pedir, a maneira que pedir, mas também reconhecer aquilo que em nós existe que atrapalha com que a graça de Deus de fato atue. E é muito interessante que nós não percebemos raízes de nós que existem em nós que são raízes que não pertencem à vontade de Deus. Por exemplo, a experiência do orgulho. Quantas vezes o orgulho faz com que a gente se feche em si mesmo? Inclusive se feche em relação a Deus. O orgulho pode provocar em nós o sentimento que Deus tem a obrigação de nos curar e não que já nos atinge com a sua misericórdia, nos libertando, por exemplo, da morte eterna. Então, para que de fato a gente tenha o desejo atendido de acessar o céu no conhecimento que Deus nos dá, na cura que Ele pode nos realizar, é preciso antes trabalhar dentro do nosso coração. É preciso antes fazer com que essa experiência, por vezes superficial, que a gente faz na fé, seja aprofundada na palavra. E o livro do Eclesiástico é de fato um livro que muito nos ajuda nessa experiência. A experiência de autoconhecimento, de valores e de uma prática de vida que de fato nos faz acessar a graça de Deus. Assim como continuou acontecendo depois da morte, ressurreição, ascensão, o envio do Espírito Santo nas primeiras comunidades, que dotadas da palavra de Deus, especialmente desse livro, colocavam em prática as experiências que nele eram evidenciadas. Vamos com o Senhor José. Então, viver mais esse dia pedindo a cura. Eu quero rezar por você logo mais. Você que pode estar no seu leito, aí na sua casa. Você que pode estar no leito de um hospital. você que por alguns dias está se recuperando de alguma enfermidade e aí mudando o canal nos encontrou. Vamos rezar. Eu quero rezar por você e também com você. Agora, vamos nos colocar mais pertinho de São José e também rezar com ele. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente, guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Eu nasci numa família muito católica. A herança que meus pais deixaram foi amar a Deus, confiar em Jesus e seguir Maria. Meu irmão nasceu prematuro e muito frágil. Minha mãe muito devota o consagrou a São José e desde então minha família tudo pede e tudo confia a sua intercessão. O meu irmão estava com uma dificuldade muito grande para vender um imóvel. Então começou a novena na Rede Vida. Eu não perco nem um dia. Vamos dar início à nossa novena. Bora rezar. Eu entreguei esse pedido para que para São José fazer o que fosse melhor. Não demorou muito. O imóvel foi vendido e como São José é maravilhoso e o nosso paizinho no céu ele também abriu a porta de um novo emprego ao meu irmão e arrumou para ele uma nova companheira. Obrigada a Rede Vida por ser essa emissora que nos traz uma evangelização uma programação tão saudável tão maravilhosa em nossas vidas. Obrigada a Padre Márcio por suas reflexões serem tão atuais e tão esperançosa. Obrigada a São José por ser esse Pai no céu humilde obediente e bondoso. São José rogai por nós que recorremos a vós. Benção do dia Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Meu Senhor, Tu que conheces a pequenez do nosso coração, perdoa-nos pelas vezes que ele se engrandece de orgulho, impedindo que a Tua misericórdia de fato nos alcance. Eu estou aqui, nesse momento de graça, novena dos filhos e filhas de São José, pedindo, intercedendo por aqueles e aquelas que de fato agora precisam da Tua graça, precisam do toque da Tua mão, para que suas enfermidades sejam, enfim, aniquiladas pela força da Tua graça, ou mesmo compreendidas no Seu potencial de aprendizagem, de humildade e até mesmo de salvação. Ao colocar-me diante de Ti, Senhor, meu Jesus amado, quero eu, neste momento de graça, neste momento de adoração, de fato, abrir o meu coração, a minha vida, abrir aquilo que tenho e que sou, para que junto com os meus irmãos, possamos nós receber a graça da cura. Por isso, com você que está em casa agora, eu te convido a rezar comigo e a rezarmos juntos diante de Jesus sacramentado. Jesus amado, permita-me agora, em Sua Santíssima e Real Presença, Invocar o nome do Seu Pai Terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com Sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que Ele lhe faça não lhe será negado, Ó meu bom Jesus, como Seu Sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, Seu e nosso Pai Adotivo, eu lhe peço por todos os enfermos e enfermas, protegendo-os de seus males físicos e espirituais, e atendendo-lhes em todas as suas necessidades, que agora lhe apresentamos neste sexto dia desta Santa Novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no Céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o Seu amor infinito por esse nosso Pai Adotivo, São José. Amém. E agora, Senhor, ao impor as minhas mãos sobre esta água, rezo também por cada água criatura vossa colocada em frente ao televisor ou em qualquer aparelho que este meu irmão e esta minha irmã participam desta Novena, para que igualmente elas sejam abençoadas, para, sendo as perdidas, trazer-nos a cura, sendo tomadas com os medicamentos, ajudem em que eles ajam melhor e, sobretudo, elas lembrem o nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Vivendo hoje um dia muito especial para a igreja, claro, um dia votivo que a gente lembra São José, lembra nesse sexto dia a bênção de Deus, que é uma bênção de cura e lembramos também São Vicente de Paulo, como eu disse, este santo que tanto privilegiou a caridade, o cuidado aos enfermos, como nós rezamos hoje. Logo mais a gente tem a Santa Missa, vamos rezar na intenção de cada filho e filha de São José e lembrando também esse apelo à caridade que São Vicente de Paulo sempre nos faz. Mas é claro, esse apelo para que nós estejamos aqui todos os dias é aquele que também eu faço todos os dias, quando eu estendo a mão e peço a sua ajuda para mantermos essa abençoada novembro. 0-OPERADORA-11-4200-8080 é o telefone que você pode se inscrever, se tornar um filho, uma filha de São José, receber a nossa cartinha mensal e aí decidir, decidir de fato se você pode nos ajudar, colocando inclusive sobre a intercessão de São José isso, olha, eu quero essa ajuda de São José para que eu possa ajudar essa linda missão desta devoção de São José aqui no Canal da Família. 0-OPERADORA-11-4200-8080 é o nosso número, você fala nesse momento com alguém lá do nosso atendimento ou se estiver ocupado alguém vai retornar para você, mas é muito importante que você tome essa decisão, que você, enfim, se pode já nos ajuda, se você deixou de ajudar, deixou de receber a cartinha, quer voltar, ligue também, ou se você também quer que eu reze por você. É nesse número, 0-OPERADORA-11-4200-8080 que você envia as suas intenções, inclusive para a missa agora, que nós rezamos também às sete da noite, a missa votiva dos filhos e filhas de São José. Então eu espero a sua ligação, 0-OPERADORA-11-4200-8080 e a sua abençoada providência de ajuda para cada um de nós. Vamos acolher a bênção de Deus? Sim, essa bênção que vem com a poderosa intercessão de São José, recaia sobre as nossas vidas, dando-nos toda a cura necessária e nos livrando de todos os males do corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, quinta-feira, a gente se encontra às 10h15 e às 5h da tarde, fazendo essa experiência de amor. É, a experiência de amor, vivenciando a libertação. Então, amanhã você guarda aí o seu sal para a gente exorcizar, junto com a bênção da água, todos os sétimos dias do nosso ciclo novenário trazem também o exorcismo do sal. Então, eu te espero amanhã, 10h15, quinta-feira é um horário diferente, 10h15 e às 5h da tarde, aqui no Canal da Família. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós São José, rogai por nós que recorremos a vós Amém. 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 Amém.